Alô, alô, teste. Toda edição, aí, toda edição. Aí. 2-0 agora. Me fala aí, o que que tu tá sentindo, velho? 2-0, o que que é que eu quero? 2-0, 2-0. Que isso, cara? Sabe qual é o pior que eu tava olhando pra bandeira do Brasil e eu tava vendo um relevo, eu falei, cara, eu tava brisando nela. E quando ele saiu, nossa senhora. Não, isso não se faz não, pô, 27 anos já, pô. Tem histórico de infarto na família, pô. Não, aí não. Não, tô brincando, não. Ah, tá.